Compre um óculos de grau e ganhe um óculos de sol Não tem comparação, vai na Boris coração Boris, 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 a preferida do Ceariz Pode crer! Para ganhar um óculos de sol, compre um óculos de grau Óticas Boris, não tem nada igual Boris, 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 a preferida do Ceariz Pode crer! Óticas Boris, Óticas Boris, especialista em óculos de grau Eu digo assim, se você vai comprar óculos Vai comprar óculos? É claro, você tem que comprar nas Óticas Boris Especialista em óculos de grau Vai, Cleiton Boris, roda o VT! Olá, meu amigo, eu estou trazendo para você a novidade das Óticas Boris As Óticas Boris, como você já sabe, é a ótica preferida do público cearense Há décadas escolhida como a ótica do coração de cada um Precinhos pequenininhos, qualidade gigante Que só as Óticas Boris podem oferecer para você Passa no site das Óticas Boris Vê o melhor endereço para você adquirir seus óculos Tudo que tem de mais moderno no Brasil e no mundo Você encontra nas Óticas Boris Então, está esperando o que? Para comprar com preço pequenininho e qualidade gigante Vai na Boris Coração, corre para as Óticas Boris E aproveita! Óticas Boris, especialista em óculos de grau Boris, 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 Boris A preferida dos cearense, pode crer Óticas Boris, Óticas Boris Especialista em óculos de grau Boris, Boris, Boris Coração, coração Os melhores momentos dos anos 60, 70 Aí, junto com o romantismo do Brega Eita, é bom demais! Queria mandar um alô especial Para o nosso querido Elpídio Lá do Triângulo FM Que todo sábado está ligado Também no programa Ceará Brega Show Falou para o Corrado Eldinês Marques Lá em Ariquemes Em Belém do Pará O doutor Paulo Henrique Doutor Paulo Henrique E o nosso amigo Costa Brasil Também para a Silene Recepcionista Lá do Yacht Bus Também todo sábado com a família Assistindo Nosso amigo Odair Acosta Odair está retornando também Para estar no nosso meio aqui Para quebrar mesmo, né? Mas, eu trago É claro Mais uma grande atração No Ceará Brega Show Vai! Com vocês Preto Jóia É no Playback, meu filho Solta o som do rapaz Vai! Há tempo que eu queria Há tempo que eu espero Ficar só com você Pra gente se entender Se a gente continua O tal fim nesse romance Não sou eu quem vai perder Mas se você me deixar Prometo não vou chorar Não venha me perguntar É bom demais o Preto Jóia Eu quero ouvir como é que é Tá com saudade de mim, né? Saudade de um cafuné Te chamar pra tomar um café E te chamar de beber E te chamar de beber Você não quis fazer o quê? Olha o Preto Jóia Olha o Preto Jóia, menino Olha o meu Fortaleza Olha o meu Ceará É desse jeito que eu vou Com os corações apaixonados É o Preto Jóia Assim, ó Há tempo que eu queria Há tempo que eu espero Ficar só com você Pra gente se entender Se a gente continua O tal fim nesse romance Não sou eu quem vai perder Não sou eu quem vou perder Mas se você me deixar Depois não venha chorar Me pedir pra rodar Eu sinto muito dessa vez Não dá E aí, menino? Tá com saudade de mim, né? Saudade de um cafuné Te acordar pra tomar um café E te chamar de beber Tá com saudade de mim, né? Saudade de um cafuné Te acordar pra tomar um café E te chamar de beber Você não quis fazer o quê? Olha o Preto Jóia vai chorar É desse jeito que eu vou Eita coisa boa Ao vivo pra você diferente É desse jeito Preto Jóia no Ceará, Brega Show Tudo bom, meu querido? Eita, meu amigo Paulo Roberto Satisfação de estar aqui, viu? Muito bom Olha, eu que fico feliz Quando o Armando diz Paulo, eu tenho um cantor amigo meu Preto Jóia Traz ele Quando ele mandou as músicas Agora que ele vem, meu Porque o cabo é bom Vamos embora Tem natural de onde? Sou natural de Maracanã Eu sou cearense Mas graças a Deus O Pernambuco me abraçou Nesses 20 anos E a gente tá levando O forró do Ceará Pro Pernambuco, Recife E os amigos aqui de Fortaleza Esses grandes artistas Justamente com você Pra mim a satisfação Que imensa Estar aqui pela primeira vez É o primeiro É o lançamento já É o primeiro EP de 2021 Depois dessa pandemia A gente tá fazendo lançamento aqui Com privilégio no seu programa Obrigado pelo carinho Então obrigado Vamos cantar mais um? Bora mais um Mais Simbora Mais Mais Preto Preto Jóia no programa É bom demais Já diga assim Vem a queda do boi Eu tô com uma saudade danada De arrumar um caminhão E partir pra vaquejar Eu tô com uma saudade danada Saudade do batisteiro e do meu cavalo selado Tô vira louco Tô chamando pra correr o gato Saudade do batisteiro e do meu cavalo selado Eu tô com uma saudade danada De arrumar um caminhão e se partir pra vaquejar Eu tô com uma saudade danada De arrumar um caminhão e se partir pra vaquejar Eu tô com uma saudade danada De arrumar um caminhão e se partir pra vaquejar Vai descendo, vai travando, vai representando Esse é o vaqueiro preto e joia A sombra que enfurece no terreno Vamos demais Até eu tô cansado Eu tô entrando na onda do piseiro Piseiro da vaquejada, né? Piseiro da vaquejada é gostoso demais, né? Bom demais A galera de Recife também Que vai tá curtindo o seu programa com a gente aqui ao vivo Galera do Circuito Vaquejada Domingueira Tá com a gente, a galera do Recife, tamo junto Como é o nome dos irmãos que tão com você aí? Aí quem tá com a gente aqui é a direita de Maracanã O Dandan Cedês E o Sargento Vaqueiro lá do Crateus É o filho do Tomás aqui, ó Tá com a gente, vem lá do Pernambuco Comprei do jogo aqui fazer a vaquejada no Ceará Telefone pra contato 081-9878-8585 Preto Joia G Produções, viu? Mais uma vez aqui 081-998-7885-85 Preto Joia pra todo o Brasil O piseiro da vaquejada Vamos embora Mais uma com ele Preto Joia no Ceará Braga Show! Vai, DJ! Sou um vaqueiro nato Gosto de vaquejada Derrubo boi na faixa E vou curtir com a mulherada Sou um vaqueiro nato Gosto de vaquejada Derrubo boi na faixa E vou curtir com a mulherada É, Mônima! Aqui é o Vivo, hein? Eita, menina! Galeta, boda nova cor! Bora, Roberto! Bora, Tonais! Bora, irmã! Ai! Ai! E curtir com a vaquejada Sou um vaqueiro nato Gosto de vaquejada Derrubo boi na faixa E vou curtir com a mulherada Pra ser vaqueiro bom Não precisa ser estouro Galeta, o doutor Didi da riqueza Vou de lá E tamo junto, Fortaleza! Bora, bora, nova cor! Bora, nova cor! Pra ser vaqueiro bom Não precisa ser estouro Falando de uísque De cordão, modão de ouro Já vem vaqueiro bom Não precisa ser a amostra Quero ver se é vaqueiro Assim, ó Sou um vaqueiro nato Gosto de vaquejada Derrubo boi na faixa E vou curtir com a mulherada Sou um vaqueiro nato, gosto de vaquejada Derrubo o boi na parte, vou coxar com a mulherada Sou um vaqueiro nato, gosto de vaquejada Derrubo o boi na parte, vou coxar com a mulherada Sou um vaqueiro nato, gosto de vaquejada Derrubo o boi na parte, vou coxar com a mulherada Balança, menina, é o cerabra cachorro Esquerda, preto joia É desse jeito que eu vou Pra ser vaqueiro bom não precisa ser estouro Só falando de uísque, é vivo o cordão de ouro Pra ser vaqueiro na rua, gostoso e vaquejada É o boboi na baixa e o rodoche com a mulherada Pra ser vaqueiro bom não precisa ser estouro Só falando de uísque, é vivo o cordão de ouro Pra ser vaqueiro, pare de se amostrar O preto jóia tá aqui no Ceará Pra ser vaqueiro bom não precisa ser estouro Eu tenho força no braço Pare de besteira, pare de se amostrar Quero ver se é vaqueiro quando a farra acabar Sou um vaqueiro nato, gosto de vaquejada É o boboi na baixa e o rodoche com a mulherada Sou um vaqueiro nato e gosto de vaquejada Sou um vaqueiro nato e gosto de vaquejada Sou um vaqueiro nato e gosto de vaquejada É o boboi na baixa e o rodoche com a mulherada Sou um vaqueiro nato e gosto de vaquejada Derruba o boi na fosta e vou curtir com a mulherada Vai, 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 vai Eu abro a presença Arrua, arrua Assobre que em foguete não tem ré Com o preto e joia Conta o joia Conta o que vai ficar em Fortaleza, no meu Ceará Meu querido, muito obrigado pela presença As portas estão abertas A energia maravilhosa do seu programa me deixou muito Exaltado, mas gente, obrigado pelo carinho Que Deus abençoe, estamos juntos, essa pandemia Acabar, a gente está de volta Obrigado, Roberto, obrigado a todo mundo, valeu, nova cor Obrigado, gente, fui! Meu amigo Armando, tudo bom, Armando? Tudo bom, graças a Deus Estou feliz, viu, porque acertei Mais uma vez, está indicando Esse cara maravilhoso Quanto você quiser indicar, que eu sei que é bom ver Obrigado, que eu puder contribuir, com certeza Pode contar para mim Uma mensagem no final do programa? Não, só dizer que a gente tem uma programação bacana A gente está tocando todos os domingos No Vitor Hugo Sim Na Parque Alândia A gente toca sexta-feira No Casa Caiada Saiu daqui, vai para lá E eu continuo toda segunda-feira no Pirata Ah, Pirata ali é tradição do Brasil, né? Meu amigo Tomás, algum recadinho? Beleza, Paulo Contamos com a sua presença qualquer dia no Casa Caiada, viu? Vou Para dar uma canja lá para a gente, viu? Um prazer, viu? Leva o Adair, leva o Adair Aí todo mundo, aí, Helena, todo mundo Meu amigo Robertinho Opa, Paulo Que não é o de Recife, aqui do Ceará Ah, sim Só reforçando mais uma vez Sexta-feira, Casa Caiada E domingo, Vitor Hugo Na Parque Alândia E eu encerro o programa Ceará Brega Show A você, telespectador Muito obrigado pela audiência maravilhosa Que tem nos dado todos os sábados Portanto, quando for às 14 horas Liga, como eu digo na música Pestinde Liga a TV E curte o melhor programa Ceará Brega Show do Ceará para todo o Brasil Encerrando o programa, claro Grupo Musical Nova Covai Tomaz Covai Tomaz Eu lhe ofereci ajuda E dei meu coração Toda vez que chove Eu que ligo da garota Mas isso vem me ver com emoção E ao lembrar Eu sinto Toda vez que eu se prefiro E contente E me afeta o coração Eu a encontrei e logo Me apaixonei A semana inteira nela No erro eu pensei Foi amor, eu sei, não é Eu não sou assim Fico só pensando nela Que nem ligo pra mim Toda vez que chove Eu me lembro da garota Quase sonho Que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto Novamente o seu perfume E no pente Que me afeta o coração Satisfre a chuva fina E ela esperava Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente E fácil solução Eu lhe ofereci ajuda E dei meu coração Até o próximo sábado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Amém.